Música O carro do dia é muito mais importante E aquela mulher dele é tão interessante Por isso me parece muito mais potente Sua casa foi pintada recentemente Enquanto todos os seus colegas de trabalho Só sente onde deve ser o seu salário Eu queria ter a secretária do patrão Mas sua conta bancária já chegou no chão Na hora e o meu canso vai falar no chonete Eu passo a faculdade com medo e croquete E o mundo imagina aquele restaurante Aonde os outros devem estar nesse instante Música 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 Depois você caminha pra carambia Sem automóvel e também sem companhia Eu queria ter um pouco mais parado Como aquele rapaz do mar é do seu lado Música 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 Música